A Lunga Matra A Lunga Matra A Lunga Matra Não há mais prazer em mimar... Para vir, para vir, para... Sim, tentando por mim, Para vir, para vir, para vir, para vir, para vir, para vir... Toda a luz da vida... É caramba para matra, é caramba para matra Dibareada, dibareada Xam leu, coré, retuí, gatel, gancho, melá-ga-ga-ga-ga Xam leu, coré, gancho, melá-ga-ga-ga-ga-ga-ga Toda, toda a luta, toda a luta